Em busca de diretrizes e soluções em conjunto com a sociedade a Eletrobras Eletronorte em Rondônia realizou o primeiro seminário de eficiência energética As palestras abordaram questões de caráter ambiental e de cunho socioeconômico além da conscientização do consumidor Entre os palestrantes estava o gerente de programas e projetos de eficiência energética de Brasília Esse tema é muito relevante só que a gente só percebe ele quando é de necessidade que é esse momento agora só que ele deve ser utilizado sempre Esse seminário é muito relevante que é uma iniciativa total do nosso regional aqui em Rondônia que é de motivar as pessoas tanto os empregados e empresas como a sociedade que é nesse momento Aí o pessoal de Rondônia aqui é um do seu gerente regional e do Orlando promoveram esse momento que eu acho de muita relevância para motivar chamando não só a Eletronorte, mas algo externo como a própria Eletronorte Subidora Rondônia, como o Ibama e outros convidados O total de energia desperdiçada no Brasil, segundo o Procel, chega a 40 milhões de kilowatts o equivalente a 2,8 bilhões de dólares por ano Rondônia é um dos principais geradores de energia do país O coordenador de eficiência energética fala sobre essa importância A importância hoje estratégica de Rondônia a nível nacional ela é muito grande, ela é muito importante Estamos passando por um momento de dificuldades de reservatórios no sul-sudeste do país e parte da energia hoje que é consumida, boa parte, tem sido levada pelas linhas de transmissões aqui de Rondônia essa composição importantíssima desse cenário brasileiro em relação a dizer de um sistema robusto de energia hoje há a possibilidade de compensar uma necessidade lá no sul-sudeste com essa intervenção do norte do país coisa que há muito pouco tempo atrás não havia esse sistema muito bem consolidado onde o Brasil é um dos melhores sistemas do mundo exatamente por causa dessa possibilidade de transferência de carga de um local ao outro A exposição com várias formas de energia chamou a atenção dos alunos que participaram do curso A ideia era mostrar como podemos conseguir novas fontes de energia e passar a ter um consumo consciente É bacana a gente descobrir como que é feito o processo de energia como a energia chega até as nossas casas o que a gente pode fazer para estar diminuindo o impacto no meio ambiente reduzindo o gasto de energia como já foi explicado no seminário aqui a gente gera energia mas ao mesmo tempo a gente desperdiça muita energia ainda o que é muito prejudicial para o Brasil e para nós mesmos Obrigado por assistir E E aí